Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje com o meu namorado e a gente tá ficando num Airbnb em Porto Alegre, porque a gente tem concurso de dança todos os dias. Inclusive, já deve ter saído o vlog aqui no canal pra você assistir do Swing Dança, vou deixar aqui no card. E ontem a gente tava num shopping que a gente percebeu que tinha várias coisas veganas diferentes pra comer. Tanto na farmácia, como num mercado, como naquelas lojinhas de produto natural. Então a gente foi comprando umas coisinhas curiosas que a gente nunca tinha experimentado e pensou, vamos gravar pro YouTube. A gente escolheu as coisas que tinham umas caras melhores, né? É, tipo, que parecia diferente, interessante, empolgante. E bom, né? É, então hoje a gente tá muito animado pra provar. Eu pelo menos tô, fiquei a noite inteira com vontade de provar as coisas. Óbvio que as coisas que eu escolhi vão ser as melhores, eu não tenho certeza. Não, as que eu escolhi vão ser melhores, eu tenho certeza. Porque eu tenho um olho vegano já treinado. A gente vai provar, dá a nota e no final a gente escolhe o que é melhor e o que a gente menos gostou. Tem o quê? Umas sete coisas, mais ou menos. E a gente também vai falar o preço, se a gente lembrar. Porque às vezes é uma coisa que dá curiosidade, né? Sempre que eu coloco o meu namorado pra experimentar essas coisas veganas, rola aquela polêmica, tipo... Nossa, você tá querendo obrigar ele a ser vegano. Gente, eu não tô obrigando ele a nada. A gente é namorado, a gente convive, tipo... Tô brincando, gente. Ela não me obriga a nada, gente, ó. Eu juro. Tu provar coisas veganas não te torna um vegano. Deixa eu te contar isso. Deixa eu te contar. Tu come feijão e arroz todo dia e tu não é vegano, entendeu? Não é assim que funcionam as coisas. Então, vamos lá. A gente vai começar com essa pipoca aqui, que eu vi e achei que deve ser gostoso, dizer que mascarro com um pouco. Eu achei básico, tá? Pra ser bem sincera, eu achei, tipo, assim, nada de especial, mas... Você tá diminuindo a minha pipoca. Não tô diminuindo. Eu acho que vai ser gostoso, mas eu não achei nada assim igual. Que sabor diferenciado, mas... Ela é da marca Mãe Terra e é uma vibe mais, assim, orgânico, natural. Só que, assim, eu achei muito ingrediente, né? Pra ser só uma pipoca. Ai, achei meio triste. Eu jurei que ia ser, tipo, toda caramelizada, assim, mas é bem, ó... Ela tá querendo não gostar da minha... Não, eu tô querendo gostar, né? A gente pagou meio caro. Quanto é que foi isso? Se eu não lembrar quanto a gente pagou, eu vou procurar o preço da internet, que daí é o preço básico. Bem gostoso. Mas, básica. Que básica? Bem bom, sim. Eu dou nota 7. Sendo muito generosa. Não, não é porque tu escolheu, é porque eu achei básico. Quanto é baixa, Renata. A pipoca da minha mãe é mais gostosa e é mais natural. Dá nota com a nota? Uh, nota 9. Puxou, né? Puxou. Tudo tá sendo numa linha meio fitness. Assim, foi uma coincidência, né? Mas tem coisa vegana que é bem porcaria, bem baratinho. Mas a gente foi escolhendo as coisas diferentes e que dava vontade de comer e acabou sendo meio linha fitness. Acontece. Isso aqui é o quê? Batata doce, gergelim, azeite de oliva e sal rosa. É um biscoitinho salgado. Fazendo uma embalagem estranha. Eu achei tão bonitinho. Olha que fácil de pôr na bolsa. Tem esse negócio de ziplock, que daí quando você come depois você fecha. Isso é excelente, mas é que parece uma coisa assim. Produto químico. Produto químico. É, tem uma vibe diferenciada, assim. O cheiro não é convidativo, gente. Não é, não é uma coisa que tu cheira e fala, hum, quero muito agora. Ó. É uma tirinha assim. 3, 2, 1. Eu achei gostosinho. Mas assim, puro, puro não é aquela coisa que tu come pra, nossa, melhor sabor da vida. É pra matar a fome. Não é, é pra comer puro, gente. Isso aqui é pra chuchar em alguma coisa, assim. Passar em algum humor, alguma coisa. Ok, fica bom. É que a ideia desse aqui é ser saudável, né? Tipo, os ingredientes. Pasta de batata, gergelim, azeite, polvilha azedo, fécula de mandioca. Farinha de linhaça dourada. É uma vibe natural. Então, assim, de sabor não é uma explosão de universos na sua boca. Meu Deus, que vontade de comer aquele negócio. Não é. Mas assim, pra levar de lanche, eu preferia, meu vez, do que levar uma pipoca. Mata muito mais a fome. Tá, eu vou dar nota 7 também. Oi! O negócio é mal ruim, a pipoca era boa. Não é ruim. Ruim é muito forte também, de verdade. Mas assim, não funciona sozinho. Só que daí é bom pro teu conceito de vida, pra mim, que vivo, tipo assim, Ah, quero comer um lanche. Não posso comer um lanche que eu tenho a vontade de ficar comendo ele eternamente. Tipo, eu tô no balé. Quero comer um negócio que vai matar a fome. Isso aqui é muito bom. Porque, tipo, vai matar a fome e tu não vai ficar querendo comer pra sempre. Porque não é tão incrível. Então, pra mim, o meu conceito de vida é nota 7. O conceito de vida é coisa de ser meio ruim pra tu não comer muito. Exatamente. E tu, que nota? Nota 5. Que baixo. É só porque eu escolhi. Não, não foi. É, sim. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o que ele tá fazendo. Esse aqui que a gente vai provar agora é um chocolate vegano da Cacau Show. Eu nem sabia que tinha vegano da Cacau Show, porque... Esse ela ganhou, na verdade, né? É, foi um presente de uma luna nossa. E agora a gente vai provar ele. Em vídeo, pra vocês. Amarei que seja bom, porque Cacau Show tem em todos os lugares. É verdade. E você tem que comprar também. É um presente daí prático, né? Se você tem amigo vegano, saber que na Cacau Show vai ter uma opção. Vem até com o selinho da Sociedade Vegetariana Brasileira. É bem cheiroso. Hum, ele é 70%, então ele é mais amargo. É bem amargo. É bem amargo. Mas ele é bem cremoso, né? Tipo, na boca. Eu não sou tão fã do chocolate amargo. Mas eu achei bem gostoso. E pras receitas ele tem uma textura que parece que vai ficar incrível também. Claramente é um chocolate de muita qualidade pra mim. No geral, por eu não gostar de chocolate amargo, eu dou 8.5. Mas sim, só porque daí o sabor é bem amargo pra mim. Mas de qualidade é um 10, sério. Bem bom. Eu dou 9. É bem amargo, gente. Então quem não gosta de chocolate amargo... Não compra. Não, é uma boa ideia. Eu não sei se eles têm veganos menos amargo, entendeu? Eu vou procurar. Vou pôr aqui se eles têm outras opções de vegano com menos porcentagem de cacau. Agora, uma paçoca sabor açaí. Eu vi isso quando eu tava indo comprar açaí. Aí eu olhei assim, eu pedi. Moça, isso aqui vai alguma coisa de leite? Ela, não. A gente lê os ingredientes. É da marca Oakberry, que é aquele negócio de açaí que geralmente tem no meio do shopping, sabe? Custou R$3, o que hoje é barato, porque geralmente essas coisas de shopping são caras. E é isso, uma paçoca de açaí sem açúcar, olha aí. Tomara que tenha gosto de açaí. Eu não quero que seja uma paçoca... Uh, ela é meio roxa? Olha. Mas já quebrou toda, né? Infelizmente perdeu. 3, 2, 1... Não tem gosto de açaí, tem gosto de lavanda. Tipo, tu sente um gosto assim, roxo. É gosto de roxo. Gosto roxo. Se eu comesse de olho fechado, eu nem ia dizer que é açaí. Eu ia dizer, é meio morango, meio frangoesa. Gosto de lavanda roxa. Mas é gostoso. Mas se eu fosse comprar essa aí, uma paçoca normal, eu acho que eu comprei a paçoca normal. Ela é bem gostosa, mas meio doce, né? É mais doce que a paçoca. E a paçoca é doce? É bem legal. É legal, é diferente. Vale a pena provar e ter a experiência. É. Eu dou nota... 8,5. É, acho que é a mesma nota que eu ia dar. Aí, concordamos em... 8,5 pra paçoca. Vamos voltar pra área fitness. Barrinha de proteína vegana. Essa aqui eu nunca tinha provado. Eu nunca provei nenhuma barrinha da mãe da terra. E olha que eu já provei muita barrinha de proteína na vida. É verdade. Tipo, barrinha de proteína, no geral, não é uma coisa deliciosa. Porque é muito difícil você fazer uma coisa que tenha muita proteína isolada. Ser gostosa, sem pôr açúcar, conservante, coisas artificiais, sabe? Então... O gosto, geralmente, ele é bom. Nunca é incrível. Então vamos ver se ele consegue ser, pelo menos, bom e não aquela barrinha de proteína que você come e fica... Ah, que sacrifício ter que comer isso. Pra quem treina, faz muito exercício, isso aqui é muito bom, é prático, né? Também você vai estar comendo uma coisa que vai te sustentar durante o seu dia e, né? Eu acho que é legal falar, que eu não sou vegano, né? Mas que não tem nada a ver com aquelas barrinhas de cereais que a gente compra. Barrinha de proteína e barrinha de cereal são coisas bem diferentes que proporcionam coisas diferentes pro corpo. E não quer dizer que uma é melhor que a outra, elas só são propostas diferentes. Uma vai te dar proteína, a outra vai te dar carboidrato. Então, tipo, depende do que você precisa. Barrinha de cereal geralmente são muito mais gostosas, mais docinhas, mais... Esses produtos também são geralmente mais caros. Não por serem veganos, e sim por ter proteína isolada. Assim como uma barrinha de proteína não vegana, que vai Whey Protein, também custava R$13, R$14, essa aqui também foi, tipo, uns R$10, R$8. Não lembro quanto foi, vou pôr o preço por aqui. Essa barrinha que a gente comprou é sabor pasta de amendoim, gente. Eu amo pasta de amendoim, então por isso que eu escolhi. Eu aprendi a gostar de pasta de amendoim por causa dele. Gente, eu não gostava, no real. Pasta de amendoim. Eu gosto, gosto. Ó, é um tabletinho assim, ele é cobertinho de chocolate. Eu prefiro? Vamos junto. Não, vai. Hum. Eu amei. Parece uma paçoquinha cheia de chocolate ao redor. Hum, não tem gosto de proteína. Geralmente as barrinhas têm um gostinho. Eu ia ter que não ter nada a ver com a paçoca, mas tem sim. Tem sim a ver com a paçoca. Só que é menos doce. Nossa, é muito bom. Parece que tu tá comendo uma sobremesa real. Não parece nada, um sacrifício. Eu juro que não é mentira que eu vou falar, mas das barrinhas de proteína que eu já provei que ela me deu, é a melhor. É? Não sei se é melhor do que eu já comi na vida, porque eu já comi umas bem gostosas, mas é uma das. Eu vou dar nota 9.7, porque ela também não tem tanta proteína, então tem que dar um equilíbrio. Eu vou dar 9, porque eu tô quase no meu 9 ali, com o top dos tops. Agora a gente vai provar esse aqui, que é um salgado, então não dá tempo nos doces. É, pausa no doce que eu não aguento mais. Mentira, eu poderia comer pra sempre. Eu amo doce. Sério? Esse aqui é um chips de grão de bico, tá sabor cebola e salsa. Tinha vários sabores lá, tinha tomate manjericão, tinha um outro aqui, não me lembro de que. Mas eu escolhi esse porque eu achei que era o mais gostoso. É. Eu nunca vi isso na vida, eu não faço nem ideia como é que é, parece uma bolachinha de arroz. Eu nem tinha lido o que era de grão de bico, eu descobri agora. A gente encontrou na farmácia. E ó, tem um, três gramas de proteína. Vegano, diferente, vamos levar. Foi isso? Com proteína. É. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. E a cheirosão. Que não gosta de cebola e salsa. Eu tava esperando esse aqui ser bem sem graça, tá? Tipo, pela embalagem, parece algo meio blazer. Blazer? Como é que fala? Blazer. Blazer. Ó, parece um pãozinho, meio torradinha, meio... Uma mistura de tudo, biscoito de arroz com chips e batata assada. E ele tem um formato que também é bom pra se tu quiser botar uma coisinha. Um tomatinho. Hum. Temperadinho na medida certa, não é nem tão forte, nem tão suave. Gente, que delícia. É bom. Nunca tinha visto, vale a pena comprar. Se você não gosta de cebola, não compra, mas é muito bom. E agora eu fiquei muito curioso pra comprar os outros. De tomatinho, né? É, e tinha mais outros também. Eu vou dar um 9.9, porque 10 nunca dá pra dar, eu acho. Porque vai que depois o próximo é 10. 9.9, top. Não vou apostar do meu 9. 9.2. Não, 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 não. 9.9 é muito alto, calma. Eu vou dar nota 9.5. Muito bom, muito bom. Mas não conta 10, porque vai que o próximo é 10. Mas um dos melhores até agora. Eu não lembro se foi caro pra dizer se dá pra comprar sempre. Porque tem algumas coisas que... Não adianta ser bom se é meio caro, né? Porque daí você não consegue comprar, né? Mas enfim, vamos pro próximo. A gente vai finalizar com esse, que é o que eu tô mais curiosa. Que é tipo, ele nem sabia o que que era, mas também não sei direito. Eu nem vi ela comprando isso. Isso aqui foi tipo uns 5 reais, eu achei bem caro. Sério? É sério. Mas eu achei tão diferente, porque é coberto de chocolate branco. Em primeiro lugar, é difícil achar coisa vegana de chocolate branco, né? É sem adição de açúcar. Banana com amendoim e chocolate branco. São três coisas que eu adoro. Banana, amendoim e chocolate branco. Então, parecia bom. É um combo da Rê. Tão bonitinho, tá? Vamos lá. Parece tipo aqueles bombonzinhos que vem em caixa da Nestlé, sabe? Que tem vários sabores. Parece embalagem de batom. Batom? Mas o batom é redondo. É o jeito que tá escrito aqui, as letrinhas. Ah, como eu imaginei que seria. Olha, que bonito. Ah, é tipo bananinha. Tá, vamos provar. Três, dois, um. Ah, tô triste, porque uma das camadas é aquelas bananinhas. Eu não gosto disso. Claro, sabor banana, né? Mas é gostoso, tirando a bananinha. É tipo isso, uma coisa de amendoim por cima. São três camadas. Duas dentro e a por fora de chocolate. Parece tipo aquelas coisas de chá, de chocolate. O que é que tem com o amendoim? É, a textura é meio, é cremosinha, meio puxa-puxa, assim, meio, tipo chá, né? Que tem aquele puxa-puxa. Pra mim, se fosse só o amendoim e o chocolate branco, seria melhor. A bananinha deu uma... Eu não compraria pra comer. Não mesmo. É bom, mas pelo preço que ela falou... É, ainda mais que cinco reais, né? Minha nota vai ser seis. Ah, fiquei com pena, mas vou fazer o quê? Minha nota é sete, velho. Sete? É bom, mas o preço, velho. A gente também comprou esse bacon aqui vegano, que é tipo um snack. Mas a gente já gravou provando no TikTok, por shorts, enfim. Se você catar no meu perfil, você acha a gente provando. E é bem gostosinho. Era só pra mostrar que também a gente comprou um snack de bacon. Foi o snack mais caro que eu já comprei na vida. Foi tipo 20 reais. Muito caro. É uma castanha, literalmente, coberta com uma coberturinha de bacon. É uma delícia. É muito bom. Mas não parece um bacon e é caro. Agora a gente vai fazer uma visão geral de o que é melhor e o que a gente mais gostou. Rodrigo, se você estivesse com fome no meio da tarde, qual dessas coisas você escolhe assim pra comer primeiro? Qual você ia catar? Pra ser sincero? Sim. Com um chipzinho de um grande bacon. Tá muito bonito. Sério, muito bom. Eu acho que, assim, eu gostei muito, muito do sabor dessa barrinha. Eu achei bem chocolatuda a barrinha. Geralmente, paçoca não é uma coisa que eu comeria de tarde, assim, de snack. Mas é bem boa. Mas eu acho que o chip salgado tá muito bom. Esse aqui, com certeza, eu levaria pro balé de lanche. Porque ele satisfaz, assim. Eu acho que ele deixa bem você se sentindo alimentado. E esse eu comeria se sentindo uma pipoca. Tá, então, no geral... É, até que a gente deu sorte. Tipo, não tinha nenhum ruim. Não tinha nenhum... É, não tinha nada ruim. Não era assim, meu Deus, não dá pra comer. Mas eu acho que esses dois, então, são os mais gostosos de hoje. Se vocês querem que eu poste mais vídeos provando coisas veganas diferentes com o Rodrigo, comenta aqui também. Comenta o que vocês querem que a gente prove. Que a gente pode fazer um vídeo, assim, trazendo o que vocês colocam nos comentários. Ah, e já provou tal coisa vegana de tal marca? Seja bem específico pra gente procurar. É, a gente pega leve com as misturas loucas. É, coloque coisas gostosas. Se a gente gosta de provar, coisa é boa. Avisos importantes. Não é caro porque é vegano, é caro porque é fitness. Não é porque é vegano que vai ser ruim ou que vai ser bom. Depende dos ingredientes. O veganismo não muda nada. A comida ser boa, ser saudável ou não ser saudável, entendeu? É só os ingredientes que vão não ter, né? É importante falar isso. Não deixa de me seguir nas outras redes sociais. Segue o Rodrigo no Insta. Ele também é artista, ele posta bastante coisa por lá. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!